O que mais foi forte pra mim foi a aula que você deu o exercício da cocriação. Por quê? Eu sempre, na minha vida toda, pensei, vou trabalhar e vou ganhar dinheiro. Vou trabalhar e vou ganhar dinheiro. Não sabia que a gente podia cocriar dinheiro pra ele aparecer. E aí, quando você deu o exercício, eu pensei, eu perguntei, né? Mas como que isso vai acontecer? Em nenhum momento eu duvidei que ia acontecer, mas eu não sabia como seria o processo. E aí, a Fran me falou o seguinte, se você acreditar, esse dinheiro vai aparecer e você vai tropeçar nele. Aí, eu queria tropeçar nesses 500 reais. Então, pra mim, não era assim o dinheiro que eu vendia uma casa, que na época eu vendia uma casa. Eu queria cocriar, queria cocriar, queria uma coisa assim que eu não estivesse esperando. E aí, bem nessa época aí, eu fui comprar meu carro e eu avaliei meu carro em várias lojas, já estava com o preço mais ou menos na cabeça. Quando eu defini, não, eu vou nessa loja, porque nessa loja tem o carro que eu quero comprar, eles avaliaram já mais alto do que eu estava esperando, do que todas as outras avaliações. E aí, eu falei, então tá bom, negócio fechado, amanhã eu vou trazer meu carro e pra pagar o restante. Aí, na hora que eu fui fazer isso, eles falaram, no outro dia, né? Eles já tinham me convencido, já estava tudo assinado, já estava tudo certo. Aí, a concessionária falou assim, ai, eu tenho uma surpresa pra você, eu consegui mil reais a mais no seu carro. Qual a chance disso acontecer, se não fosse a minha cocriação?